Eu gosto que é um gude, que vai do dolor contando de amor É um gude, que vai do dolor contando de amor E sou, sou de agente e de gente, de verdade três bons... ...líbons... ...Jesus estilé, de Jesus! Mais de sem nós, vien de, meu ventre, meu ventre, meu ventre, meu ventre... Teleenergia Sua espalda e ser Tu raspais e rastrai Já eixou tatu e biogodki Já infalibu Cantando de amor Jesus Vem de agente Vem de três bons produtos